Sim, de dar mais oportunidades para o Rafael Paiva. E acho que só assim a gente vai ver, de fato, qual é a qualidade do Rafael. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar nesse papo aqui, né, a nossa equipe que participou do jogo, né, transmitiu o jogo lá em São Januário. Estão lá Jader Rocha, Lédio Carmona, o Intrépido e Roger Flores. Estava conversando aqui, meus amigos, vejo aqui na nossa hashtag Troca de Passos algumas críticas ao trabalho do Rafael Paiva. E tem adversários, né, também sentindo o momento do Internacional. Por exemplo, o Rafão Zubeldia diz o seguinte aqui, ó, torcedor de São Paulo. Já era Libertadores fase de grupos direto para São Paulo. O Inter está muito sólido com o Roger. A única chance é se o Botafogo for campeão da Libertadores e aí virar G6. Abraços. São momentos diferentes, né? O torcedor cobrando o time do Vasco, especialmente o Paiva, que é o técnico, e os adversários respeitando esse Internacional que vive um grande momento. Bem-vindos, meus amigos. Obrigado, Diniz. Um abraço para você, amigo, Jéssica, Alex, a galera que está acompanhando o Troca. E é bem por aí mesmo, né? Porque não tem muito o que a gente falar a respeito do que é essa campanha do Vasco de oscilação. É um time que estacionou, estagnou, três jogos perdendo, três jogos sem marcar nenhum gol. Para ali no meio da tabela contra esse Internacional que é um negócio impressionante, né? A maneira como o Roger conseguiu encaixar esse time e chegar a 15 rodadas de invencibilidade num campeonato brasileiro tão parelho como a gente percebe, né? Ano após ano o campeonato vai ficando mais apertado, mais parelho, mais difícil. Não é todo dia que vai surgir um case como esse Internacional do Roger, que veio aqui, encarou, venceu. E a gente falou muito ao longo da transmissão, não é, Roger e Lédio? O Inter não teve dificuldade. O Inter se sentiu confortável para conquistar esses três pontos. É por aí? É, num primeiro momento o Vasco até iniciou de uma maneira em que poderia, pelo menos, dar ao torcedor uma esperança de um time melhor treinado, até porque as duas equipes ficaram quase 12 dias sem uma partida, né? Então a expectativa de uma volta é que você tenha as equipes melhor, né? Fisicamente, taticamente, coletivamente. O Inter melhorar daquilo que estava é difícil, porque já vinha jogando um grande futebol. Agora, o Vasco era fácil, porque estava num momento muito ruim. E nesse primeiro momento de início de partida, parecia que o Vasco dava sinais de uma melhora consistente, mas isso não durou. Durou 20, 25 minutos. O Inter, quando percebeu, opa, meu time é melhor, deixa eu botar a bola no chão, deixa eu começar a trabalhar, deixa eu começar a rodar de um lado para o outro. Começou a botar o Vasco em dificuldades, o Vasco não conseguia encaixar na marcação. E o Inter foi criando situações. No primeiro tempo, algumas pegadas de fora da área, algumas infiltrações, principalmente pelo lado esquerdo. O René teve uma participação. Essa aí é uma finalização do Verrete, mas a bola foi parada por causa de impedimento. E no segundo tempo, voltou da mesma forma, igualzinho, o Inter controlando o jogo com certa facilidade. Já tinha o Borré perdido uma situação de gol na frente do Léo Jardim. O Gabriel entrou, bateu uma bola cruzada muito perigosa. O Bruno Henrique já tinha finalizado da mesma região que o Wesley finalizou. E o Léo Jardim fez boa defesa. E aí, quando veio a finalização do Wesley, não teve chance para o Léo. Era um gol muito desenhado, muito claro o que iria acontecer. E o Vasco não soube impedir. A partir daí, começaram as substituições. O Inter deu uma recuada, começou a jogar em cima do desespero do Vasco. E o Vasco até deu uma resposta com o Coutinho, com dois lances ali, mas não foi suficiente, né, Léo? E só para... Eu estava vendo a gente, estava vendo a Jéssica comentar, né, sobre... E aí, concordo com alguns pontos. O único detalhe é que... E aí, uma informação, mas já com a opinião, o Rafael Paiva não fica, né, para o ano que vem, né, Léo? Não, dificilmente fica. Boa noite, amigos. Mas eu acho que ele não é culpado, sinceramente. Não vejo culpa nenhuma. Não, você tem responsabilidade, né? Não, entendi o seu contexto. Mas é que a torcida tem que achar um culpado, né? Agora, a torcida agora vai me achar culpado também. Eu vou dizer que esse é um dos resultados mais previsíveis do campeonato. O Inter ganha do Vasco mesmo em São Januário. Imprevisível é o Vasco ter 43 pontos com esse time hoje, faltando quatro rodadas para o campeonato acabar. E isso é uma coisa imprevisível que o torcedor deveria agradecer. O Vasco tem 43 pontos, precisa de dois, três, até para brigar por uma vaga na Sul-Americana. Na Libertadores me parece utopia nessa altura do campeonato e deveria ser pensado assim porque o Vasco não tem time nesse momento para jogar uma Libertadores consistente. E o Inter não. O Inter é um time que está invicto há 15 jogos, não perde desde agosto, ganha 11 desses 15, se impõe fora de casa, se impõe dentro de casa, joga bem, tem controle do jogo. E como disse o Roger, com 20 minutos ele viu que dava para ele se estabelecer no meio campo, quando o meio campo do Inter resolveu assumir o jogo, controlou e poderia ter feito 2x0 depois do primeiro gol, poderia ter feito 3x0, que teve chance de contratar. Aqui o Vasco completamente alucinado tentando chegar com bola levantada na área, o Verrete correndo de um lado para o outro, os pontas jogando muito mal, as alternativas de ponta que o Paiva tem. E no final das contas é isso, acho que é um resultado muito previsível. O torcedor pegou 3 pontos, o Rafael Paiva, não é culpa dele. Ele é um técnico, tem suas limitações, está começando a carreira, ele pode tomar decisões equivocadas, mas algumas ele acertou e o time, volta a dizer, tem 43 pontos. Ganhar no Caldeirão é obrigação, tem que combinar com o adversário, né? O Vasco não perdia no Caldeirão desde abril. Então o Caldeirão ajuda muito o Vasco, mas quando o Vasco pega um time que é muito melhor que ele, dificilmente ele consegue se impor. Basta olhar os jogos que o Vasco consegue ganhar e os que ele não consegue se estabelecer mesmo dentro do Caldeirão. É isso, e sem vergonha, o time sem vergonha, o time não é sem vergonha, o time é limitado, o time é ruim, o elenco é ruim, o time é ruim. Então, no final das contas, Felipe, é isso, um resultado absolutamente previsível. Claro, você sabe o que eu estava pensando aqui, né? E lendo as críticas ao trabalho do Paiva, eu acho que é você olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Porque eu acho que o trabalho é mais para elogios do que para críticas, porque não se imaginava o Vasco estar nesse momento com essa pontuação. Se está hoje livre do rebaixamento, ou praticamente livre do rebaixamento, só uma tragédia teria que acontecer para o Vasco ser rebaixado, é muito por mérito dele, porque conseguiu uma arrancada ali no começo que fez o Vasco pontuar acima do que se esperava para o elenco que tem. Então, é uma balança difícil de ser feita. O que será que o Paiva poderia ter feito com um elenco que tem o Internacional, por exemplo? A gente não sabe, né? Não dá para saber, porque é algo impensável. Mas acho que é uma questão para ser avaliada também, pensando na próxima temporada, não, amigos? Não apenas essa parte final. E sem contar o fato de que ele atinge, junto com o elenco do Vasco, os 43 pontos, três rodadas atrás, né? Ou seja, o Vasco tem 43 pontos desde a 31ª rodada. Com 30, 31 rodadas, praticamente uma pontuação que tira o time da possibilidade de um rebaixamento, é de se comemorar, é de se falar, é de se logizar. Mas veja os pontos que o Vasco perdeu nas três últimas rodadas. Ele perdeu para o Botafogo, que é o líder do campeonato. Foi atropelado, mas é o líder do campeonato. Perdeu para o Fortaleza, que é o terceiro colocado e ainda briga pelo título. E perdeu hoje pelo Internacional, porque o Vasco é pior do que esses times, entendeu? Às vezes você consegue, o pior consegue vencer o melhor. Mas no futebol de hoje, competitivo, são raras essas vezes. Já foram mais, essas vezes já foram mais abundantes em outros momentos do futebol. Hoje o mais forte, normalmente é muito mais forte do que o seu concorrente. Então, o torcedor, ele não vai entender isso. Mas a gente, é a nossa obrigação tentar entender, tentar passar esse contexto. E é mais ou menos por aí, né, Roger? Três rodadas atrás, descontando esses resultados, o Vasco já tinha uma pontuação que deixasse mais ou menos o ambiente controlado, né? Então, mas aí eu entendo... Diferente de anos anteriores. Então, mas aí eu entendo o torcedor. Por mais que o Lédio tenha total razão de que o Vasco enfrentou três times melhores do que o Vasco, quando você sai dessa pressão de um time que esteve nessa pressão o campeonato inteiro, até por todo o contexto político e de compra de SAF, de quebra de contratos e tudo aquilo que se desenhava para o Vasco, o Vasco tomou 4x0 aqui para o Criciúma. Logo na sequência, tomou 6 para o Flamengo. Então, o Fantasma estava aqui rondando. E aí, quando consegue essa façanha de sair da zona de rebaixamento ou sai dessa briga de zona do rebaixamento, faltando 7, 8 rodadas, o que que se espera, o torcedor se espera? Pô, agora dá uma tranquilizada, o pessoal dá uma relaxada e consegue, de alguma forma, jogar sem essa pressão e o time pode evoluir. E aí isso não acontece. Então, eu entendo também o torcedor de, pô, três jogos. Desses três jogos, 12 dias sem jogar entre Fortaleza e Internacional, com treinamentos, com recuperação física, com o treinador podendo fazer, durante esses dias, mudanças pontuais, encaixes melhores e isso não aconteceu. Então, eu também entendo o torcedor que queria alguma evolução e ele não viu hoje aqui nada disso. Mas também tem uma outra coisa, né, meus amigos, que eu também estava pensando enquanto vocês falavam. O melhor momento se deu quando o Vasco ainda tinha à disposição, por exemplo, o Adson e David, né, que eram os melhores jogadores que o Vasco tinha para essas posições na beirada do campo. A partir do momento que você já não tem um elenco vasto e você ainda pede dois jogadores que vinham te entregando ali para que você fizesse um campeonato um pouco mais seguro, o treinador fica um pouco engessado também, né, no aspecto de ter peças para a substituição, né. Ter alternativa para mudar. O Vasco, no primeiro turno, ele venceu o Inter no Beira-Rio. Quem fez o gol? Adson. Quem é o vice-artilheiro do Vasco na temporada? É o David. Eles eram os jogadores efetivos, não são craques, mas para o elenco do Vasco eles fazem muita falta. Sabe por quê, Felipe? Alex e Jéssica. Porque eles não têm reposição. Os jogadores que são substitutos deles são piores do que eles. E são muito irregulares. Emerson Rodrigues, o Suíço hoje entrou, o Maxime entrou muito mal no jogo. O Rayan, um jogador de muito futuro, mas ele não consegue desabrochar, não consegue se impor no time principal. Então, quando você não tem elenco, você já tem um time modesto, tecnicamente. Quando você não tem reposição para esse time modesto, é muito difícil. Aí a culpa é do Paiva? Você olha o elenco, o que ele tem? O que ele tinha hoje? Ele tinha o Puma, ele botou o Puma. Ele tinha o Rayan, ele botou o Rayan. O colombiano, o Emerson, botou o Emerson. Queria o Maxime dentro de saída. Botou o Maxime, fez uma péssima partida. Então, é isso. É difícil. Mudou o Hugo Moura pelo Galdames, também não funcionou. Então, é isso. Eu estou com vocês, mas também entendo o lado do torcedor. Porque é uma cobrança muito grande vestir a camisa do Vasco. É uma exigência muito grande. Mas, realmente, ele tem que entender. Hoje era contra um time que é o melhor do segundo turno, que tem a pontuação de líder do segundo turno, que vai carimbando essa vaga direta para a Libertadores. E um time consistente, muito consistente. E o Roger deu essa solução ao time. E do outro lado, as alterações do Inter, do outro lado, entrou o Fernando, entrou o Vanderson, Valencia, Gabriel Carvalho, que é jovem, mas é um jogador de talento. A diferença é enorme. O Fernando e o Valencia entraram bem. O Gabriel entrou tímido e o Vanderson não entrou bem. Até porque eu não tiraria o Wesley do jogo. Não sei se é alguma questão física. O Wesley saiu logo depois que ele fez o gol, com 20 minutos. Saiu cedo. Acho que ele está pensando no jogo de domingo com o Bragantino, né? Sim, mas com 22 minutos é muito cedo. Na verdade, ele já tinha pensado em tirar o Wesley e o Wesley acabou fazendo o gol. Faz o gol. E que, para mim, seria até um absurdo maior você tirar o Wesley antes do Inter sair na frente, que era o jogador de mais desequilíbrio, mais confiante na partida. Mas dá para perceber que esse time do Inter tem o comando e a identidade do Roger. Ele sabe muito bem o que faz. O que me chamou a atenção, e aí, Alex, 12 dias sem jogos, né? E todo mundo caiu ali com muito cansaço. Mas não jogar também, você perde esse ritmo e sofre mais. Além da chuva, né? Que acho que deixou o campo um pouco mais pesado, né, Roger? É. Deixa eu agradecer, meus amigos. Jader, Lédio, o Intrépido e Roger Flores. É, tá na hora. Lédio tem que tomar aquela sopinha agora, né? Eu vim até com a roupa parecida com a de vocês, meus caras. Eu sei que está rolando pizza, hein? Vem para cá, então, velho. Já que você está com a mesma roupa, vem para cá, pô. Ô, Jader, só para deixar claro, seu rosto está queimado, mas você rapou a careca hoje, né? Foi, 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 foi. É, você veio com cara de gato, mas eu estou atento em você, hein? Eu sabia que você estaria no programa, por isso que eu resolvi ir no barbeiro, sabe? É. Tá certo. Ele não perde, não. Temos agora no Troca de Passos um comentarista especializado em careca. É, tá fácil. Tá fácil. O nosso Alex Cara de Gato. É nóis. Já deu pano para a manga esse assunto aí, viu? Deixa eu falar. Obrigado, meus amigos. Jader, Lédio, Roger, valeu. Valeu. Boa descanso para vocês. Sempre uma alegria. Obrigado, gente. Obrigado pela presença aqui.